Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos toda terça e sexta, trazendo casos criminais solucionados, sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Mas vamos ao caso de hoje. Esse caso ocorre na Austrália, é a história de Jim e Nancy Belmont. Eles se conheceram e se casaram em 1995. O Jim, ele era um ex-militar, depois foi motorista de táxi, trabalhou por uma companhia chamada Suburban Taxis. Mas ele estava depois desse trabalho, meio insatisfeito, acabou trabalhando como vendedor. O Jim e a Nancy, eles se conheceram, se apaixonaram, como eu falei, casaram em 1995 e a família resolveu ter uma grande família. Então, eles moravam em Somerton Park, um subúrbio de Adelaide, no sul da Austrália. Eles tiveram a primeira filha em 1956, chamada Jane Nartari Belmont. Uma segunda filha, chamada Anna Catlin, nascida em 1958. Em 1962, tiveram outro filho chamado Grant Ellis. E eles eram uma família muito feliz, vivendo no sul da Austrália. Em 26 de janeiro de 1966, era um feriado, o Australian Day. E as três crianças pediram aos pais para irem novamente à praia. Eles queriam ir a uma praia chamada Glenelg Beach. É uma praia, é uma cidade suburbana de Adelaide, no sul da Austrália. Ela é conhecida por ser atração turística popular e as crianças, na época, tinham 9, 7 e 4 anos. E eles conheciam bem a área, porque estavam sempre lá, já eram familiarizados com essa área. E nós estamos falando aqui dos anos 60. Então, era comum, naquela época, as pessoas mandarem, deixarem os filhos, mandarem na rua, brincarem na rua, irem sozinhos para a praia. Era uma época totalmente diferente. E também não era a primeira vez que as crianças saíam por conta própria. Na verdade, eles literalmente fizeram isso no dia anterior também. Foram à praia de bicicleta e depois pediram para ir novamente. A mãe deixou. A mãe deu a eles um dinheiro, porque eles geralmente iam de bicicleta, né? Mas naquele dia estava muito calor. Ela falou, não, vai de ônibus. Viagem pequenininha ali de 5 minutos. Ela deu a eles dinheiros apenas o suficiente para pagar o ônibus e comprar alguma coisa para comer. Ela deu, tipo, em moedas, né? A praia ficava 3 quilômetros da casa deles. Então, seria apenas um ônibus, como eu falei, de 5 minutos. E eles saíram de casa. Algumas matérias falaram que eles saíram de casa 8h45, mas há um documentário australiano que foi dito que eles pegaram o ônibus 10h10 da manhã. Então, pode haver essa divergência se vocês virem esse caso. O motorista do ônibus confirmou este horário, pois ele viu as crianças no ônibus. Então, vamos ficar aqui com o horário de 10h10, como correto, ok? A Jane, Jane, né? Era mais velha e ela era conhecida por ser muito responsável, apesar da pouca idade, confiável, e os pais sentiram-se muito à vontade com ela, cuidando dos irmãos. E ela disse para os filhos pegarem o ônibus da tarde para que eles voltassem ao meio-dia. Só que ela foi lá esperar por eles e eles não voltaram. Ela pensou, ah, deve ter ficado um pouco mais brincando, então vou esperá-los para o ônibus das 2h da tarde. Chegou o horário e as crianças não estavam no ônibus. Enquanto as crianças estavam na praia, a mãe tinha ido visitar uma amiga e o pai deles, das crianças, estavam trabalhando. Então, às 2h da tarde, como as crianças não haviam voltado, a Nancy ficou preocupada demais. Aí ela falou, ah, mas será que eles perderam o ônibus e tal? Mas aí, quando deu 3h da tarde, começou a bater um desespero nela. Ela foi, o marido dela chegou em casa, ela contou o ocorrido e eles foram procurá-los. Eles vasculharam a praia inteira, não havia sinal deles. E eles acabaram indo nas áreas vizinhas, perto da casa. Eles começaram a procurar os filhos por todos os lugares. Eles estavam simplesmente desesperados. E nesse tempo, os vizinhos ficaram sabendo. Era uma família muito conhecida. Aquela área, uns 60, todo mundo é amigo de todo mundo. Então, todo mundo resolveu começar a procurar pelas crianças. O tempo ia passando e eles não encontravam. O desespero era imenso, então eles resolveram que teria que ir na polícia avisar que as crianças haviam desaparecido. E aí, quando chegaram lá na polícia, aquela coisa também dos anos 60, né? Mas vai ver que se perderam brincando, né? E daqui a pouco estão em volta, vamos esperar mais um pouco. E simplesmente esperaram mais algumas horas e quando viram que realmente as crianças não apareciam, eles pensaram, não, realmente não é coisa de criança que estava brincando e perdeu o horário. Realmente algo aconteceu com essas crianças. Então, a equipe de busca foi formada e percorreu toda a praia por 24 horas. Aí, nesse momento, toda a nação estava ciente do ocorrido. A polícia rapidamente estabeleceu que as crianças carregavam 17 itens individuais, incluindo roupas, toalhas, bolsos, mas nenhum haviam sido localizado. A filha mais velha, ela era muito inteligente e ela sempre foi instruída para nunca falar com estranhos. O desaparecimento dela se tornou a maior busca na história do sul da Austrália na noite em que elas desapareceram. Uma mulher disse à polícia que ela tinha visto as crianças mais cedo. Em 29 de janeiro, a polícia decidiu drenar a marina, pois eles acharam que as crianças provavelmente se afogaram na marina. Então, isso os ajudaria na busca. Mas, quando eles estavam procurando, eles não conseguiram encontrar nada. Se eles tivessem se afogados, os objetos, pelo menos, estariam na praia. E quando eles drenaram a marina, não, eles não estavam lá. Uma outra testemunha, uma mulher diz que viu as crianças por volta das 11 horas da manhã brincando perto de uma área gramada, que fica perto da praia. E que, aparentemente, elas estavam brincando com arspersores. Aquele brinquedo que geralmente tem em algumas praias, né, que fica rodando água para as crianças brincarem. Então, eles estavam se divertindo. Ela disse também que viu um homem que tinha por volta de uns 30 anos observando as crianças. E ela disse que ele chegou a falar com as crianças e não demorou muito para que todos estivessem brincando. Ou seja, o homem e as três crianças brincando, tipo, correndo um atrás do outro com a água e tal. E ela falou que viu quando o homem estava ajudando as crianças a se vestirem, a colocarem as roupas, como se estivessem se preparando para saírem da praia. E ela também os viu esperando por ele. Uma vez que ele foi trocar de roupa, tinha um, tipo, um banheiro, vamos dizer assim, ali na praia. Ele foi lá trocar de roupa e as crianças ficaram do lado de fora esperando por ele. Ela disse que não achou nada disso anormal, porque achava que era alguém da família das crianças. Por isso, ela não chamou a polícia nem nada, porque ela estava, disse que as crianças estavam confortáveis se divertindo com ele. Nancy e Jim acharam isso estranho, porque, segundo eles, a Jane realmente é muito tímida e ela não falaria com o estranho, muito menos iria a algum lugar com o estranho. Ao meio-dia, outra testemunha disse que viu as crianças em uma padaria e elas estavam comprando alguns doces. O padeiro que trabalhava lá e que já tinha visto as crianças várias vezes antes, disse que sim, que ele se lembrava das crianças entrando, que elas pediram uma torta de carne. E ele achou que era incomum, porque normalmente elas nunca pediam coisas salgadas, sempre pediam coisas doces. E que a mais velha pagou com uma nota em dinheiro. Mas aí isso chamou a atenção da família. Ela não havia dado uma nota de dinheiro para a filha, havia dado algumas moedas. Então, possivelmente, aquele homem deu o dinheiro, pediu que elas fossem comprar o que elas quisessem e trouxessem para ele essa torta de carne. Então, a polícia estava pensando que a última vez que as crianças foram vistas seria por volta das três da tarde. E aí, outra coisa muito interessante que aconteceu. Um carteiro alegou ter visto os três, as três crianças andando de mão dada e rindo. No entanto, o carteiro que entrou em contato com a polícia descobriu que os viu na manhã e que ele estava confuso. E não era a tarde, mas ele havia visto. Então, meses se passaram sem nenhuma resposta. Então, um dia, aleatoriamente, uma mulher se apresentou e alegou que viu um homem andando com duas meninas e um menino em uma casa perto dela. E ela disse que acreditava que essa casa estava abandonada. Mas essa mulher esperou nove meses para chamar a polícia. Quando a polícia chegou lá, não havia mais ninguém na casa. A polícia, no dia do desaparecimento, colocou câmeras em estações, trem, para ver se alguém estava com as crianças entrando em trens, em aeroportos e colocou blocos nas estradas para os carros dirigirem sem ser em alta velocidade. Eles poderiam ver os carros que estavam trafegando naquela área. Mas, infelizmente, não acharam as crianças. Austrália é um lugar seguro. É apenas completamente... As famílias se sentem em casa, sem medo, principalmente nos anos 60. Então, todo mundo estava chocado com o que havia acontecido com as crianças. Porque alguns meses depois, em 8 de novembro, um homem da Holanda, chamado Gerard Croce, ele foi trazido para a Austrália para ajudar na busca. E ele se autodenominava um parapsicólogo, alguém que estuda fenômenos paranormais e psíquicos no campo da ciência. E ele também se dizia médium. O pai das crianças disse que agradecia a busca dos filhos, mas ele não acreditava nesses poderes especiais destes médiums. Mas o Gerard disse que ele teve uma visão de onde as crianças estavam. E, realmente, o Gerard, ele era muito conhecido na Europa, porque, segundo disseram, ele realmente havia ajudado em alguns casos de pessoas desaparecidas no passado. Muitos casos que ele trabalhou estavam, segundo as matérias, completamente certos. Ele afirmou que ninguém pegou as crianças e que as crianças ficaram presas sobre o piso de concreto de um armazém em construção. A polícia o escoltou até o armazém, mas, com apenas a palavra de um vidente, não havia como obter um mandado para desenterrar as fundações do armazém. O público ficou menos cético e começou a receber doações para pagar a escavação. Então, Croce, esse homem, deixou o país sem resultado. Por quê? Porque o armazém acabou sendo escavado. No final das contas, quem ajudou no pagamento foi um empresário australiano. E esse, ele pagou parte, né, boa parte dessa escavação. A população tinha arrecadado 40 mil dólares. E, portanto, fizeram a tal da escavação e não acharam criança nenhuma lá. Gente, 40 mil dólares era uma fortuna 50 anos atrás, né? Esse prédio, ele estava sendo parcialmente demolido e nem um vestígio das crianças. As crianças Belmont não foram encontradas e o Jared errou feio. Após dois anos disso, Jim e Nancy receberam cartas que, supostamente, foram escritas pela filha mais velha e outra que foi escrita pelo homem. E este homem alegou que estavam mantendo as crianças com ele. O envelope tinha um carimbo da cidade do estado de Vitória, que ficava mais ou menos a 450 milhas de distância de onde elas sumiram. E aí, os pais estavam realmente certos de que uma daquelas cartas havia sido escrita pela filha, pela Jane, porque ela disse que aquela caligrafia era da filha dela. A polícia acreditou que as cartas eram autênticas, porque compararam, né, também com a caligrafia da Jane, e era a mesma. A carta do homem dizia que ele era o guardião destas crianças e estava criando como seus filhos. Mas ele disse que estaria disposto a devolvê-las se os pais o encontrassem em um local determinado, em um horário específico. Então, eles contrataram um detetive e o detetive os seguiu até lá. Eles dirigiram até o local. Quando chegaram lá, não havia sinal do homem. Depois disso, eles receberam duas outras cartas. E, dessa vez, dizia a carta que ele decidiu não devolver as crianças, porque eles traíram a confiança dele, trazendo um investigador particular com eles. Então, ele decidiu que iria manter as crianças. Em 1992, novos exames forenses das cartas mostraram que tudo era uma farsa. A tecnologia de impressão digital melhorou e o autor das cartas foi identificado como um homem de 41 anos, que, na época, era um adolescente, e escreveu as cartas como uma piada cruel. E, por todo o tempo que ele havia passado, ele acabou não sendo acusado de nada. Existem algumas suspeitas. Vamos lá. Um homem, Bevan Spencer Von Ayn, ele foi condenado à prisão perpétua em 1984 por ter tirado a vida de um jovem de 15 anos chamado Richard Kelvin, na mesma época em que a polícia começou a suspeitar que Bevan possivelmente seria o autor do desaparecimento das crianças de Belmont. Uma fonte chegou à polícia que o Belmont teria levado as crianças da praia e ele levou-o para casa para realizar experimentos com elas. Segundo esse homem disse, ele se gabava de ter realizado uma cirurgia brilhante nelas, onde, de alguma forma, ele estava tentando conectar os corpos da criança. E ele disse que uma das crianças supostamente perdeu a vida no experimento que ele havia sido feito. Isso era o que ele estava dizendo para Deus e o mundo, né? E que ele jogou os corpos em Adelaide. A polícia não havia considerado-o suspeito. Mas, uma vez que ouviram tudo isso, começaram a pensar que ele se parecia muito com o esboço da polícia. Os investigadores pensaram que ele parecia uma fonte confiável, credível. Então, eles o levaram a sério, mas não havia material suficiente para provar o envolvimento. Uma vez que, chamado pela polícia, ele negou, né? O principal é que ele era um homem muito jovem. Os suspeitos falaram que ele teria uns 30 e poucos anos. Mas esse homem Bervan, na época, ele teria uns 20 e poucos anos. Então, a polícia estava, assim, examinando imagens antigas e se depararam com um videoclipe que mostrava um homem que parecia muito com o Bervan. E ele estava observando a polícia procurando os Belmont. Mas eles nunca foram capazes de descobrir a identidade desse homem ou conectá-lo ao Bervan. Aí entra mais um outro suspeito na história, Alan Anthony Murrow. Que tinha ido para aquela praia naquele dia. O homem em questão, ele foi posteriormente identificado como empresário. Alan, aos 75 anos, em 2017, ele declarou-se culpado de 10 crimes por violações de crianças desde 1962. Em junho de 2017, alguém entregou à polícia uma cópia do diário de uma criança, que foi escrito em 1966. Eles conseguiram descobrir que era o diário desse homem, do Alan. E ele estava na praia, na mesma praia, naquele dia do desaparecimento das crianças. Mas quando ele foi interrogado pela polícia, para o caso Belmont, nada foi descoberto. Então, não puderam fazer nada. Aí entra mais um outro homem na história, James O'Neill. Em 1975, James foi condenado à prisão perpétua por ter tirado a vida de um menino de 9 anos na Tasmânia. James, aparentemente, disse a várias pessoas que ele era o responsável pelo desaparecimento das crianças Belmont também. No entanto, durante suas entrevistas, James afirmou que nunca esteve em Adelaide. Então, não poderia ter sido ele. Ele foi interrogado muitas vezes e a polícia concluiu que ele simplesmente não poderia ter sido considerado como suspeito. Eu vou colocar aqui a fotografia de dois homens e a fotografia original deles. Me digam o que vocês acham. Derek, nessa foto, ele tem 16 anos. Ele tinha tendências estranhas com mulheres e coisas mutiladoras. Ele tinha alguns problemas mentais. Ele roubava e usava roupas íntimas femininas. E ele mutilava bonecas de brinquedo. O Derek foi preso em 1969 por ter tirado a vida de Yvonne Tuorri, que tinha 12 anos em estado de Vitória. Ele foi encontrado pela polícia. Naquela época, estava todo cheio de sangue e as roupas. Tudo levou a crer, mostrou o envolvimento dele naquele crime. Ele acabou, naquela época, levando a polícia ao corpo das vítimas que ele havia feito. Então, ele acabou sendo considerado inocente por motivo de insanidade. Ele admitiu que estava na mesma praia das crianças, Glenach Beach, em uma viagem em família no dia do desaparecimento. Mas negou qualquer envolvimento. Ele também afirmou que não conseguia se lembrar se cometeu outros crimes. Em 2007, um esconderijo de 35 caixas de diários, desenhos e recortes dos jornais foi encontrado em um depósito no sul de Melbourne, o que levantou ainda mais as suspeitas. O material que estava dentro das caixas de papelão incluía artigos de jornal sobre crimes com menores de idade, fotos de crianças, um vídeo com tema sobre violação, histórias manuscritas sobre crimes envolvendo força. Algo estranho porque esse homem, ele não era da região. E justo naquele dia, ele estava nesta mesma praia, que é o Derek. Que coincidência, né? Então, o Derek era um dos principais suspeitos, mas infelizmente, ele perdeu a vida em 2013, aos 64 anos. Aqui entra mais uma outra pessoa, Arthur Stanley Brown. Ele foi acusado em 1998 por ter violado e tirado a vida de Judget Susan McKay, em 1970, em Queensland, Austrália. O Arthur casou-se com Hester, Poster, e após o divórcio dela, ele se tornou uma pessoa que começou a ter problemas com a lei. Em 1982, uma das irmãs da Hester disse a seus pais que Brown a violou. Ele estava casado com a mãe dessas outras crianças. E uma delas foi à justiça e disse que esse homem havia a violado. Enquanto muitos outros membros da família se apresentaram para dizer que também haviam sido molestadas pelo Brown. Então, ele também começou a ser considerado um bom suspeito, vamos dizer, para o desaparecimento das crianças de Belmont. Pois ele tem uma extrema semelhança aos esboços da polícia. Uma busca por conexão com o desaparecimento dos Belmont não adiantou nada. Pois não havia registro que mostrava que ele estava em Adelaide naquela época. Alguns dos registros, porém, acreditavam que talvez tivessem sido perdidos em um enchente que houve em 1973, em Queensland, o que prejudicou bastante essa busca. Mais uma pessoa aqui na história, Henry Phillips. Ele era um homem de negócios que tinha dois filhos e morava perto da praia. E ele era o dono da padaria que as crianças Belmont foram lá para comprar doces e aquele pão de carne. Um dos filhos do Henry, chamado Haydon, ele contou à polícia que ele tinha 15 anos quando as crianças desapareceram. E que seu pai estava na casa dos 40 anos. E ele disse coisas terríveis a respeito disso. Ele disse que tem certeza absoluta que se lembrava muito bem daquele dia. Ele viu o pai dele com três crianças na casa deles. E que a mãe também havia visto essas crianças lá. Ele disse que, assim que ele viu, o pai desapareceu e daqui a pouco ele escutou tiros. Mas ele disse que também não pensou em nada assim tão anormal, porque ele disse que o pai já era uma pessoa muito violenta e tal. Carregava uma arma para todo lado. Então, ele disse que nunca mais viu as crianças. Só que quando isso aconteceu, a gente tinha passado assim muitos e muitos anos quando ele veio a contar para a polícia esta história. Que faz parecer que realmente esse homem poderia ser culpado. Pelo menos é o que aparenta. Esse homem chamado David se apresentou e disse às autoridades que um homem que se parecia com o Henry pediu e pagou para ele cavar um grande buraco. E ele e seu amigo costumavam fazer coisas nos finais de semana. Como pequenos trabalhos para ganhar dinheiro. Disse que esse homem pediu que escavassem um buraco bem grande perto de uma fábrica. Eles chegaram lá cedo. Assim que eles terminassem, já poderiam ir embora e os pagou. Ele disse que esse buraco era tão grande que caberiam umas três pessoas lá dentro. Portanto, o Henry nunca se tornou um suspeito. O que é interessante, porque muitas pessoas pensam que é ele. Mas a polícia diz que simplesmente ele não se encaixa na descrição que as pessoas deram do homem. Esse Harry era um alto empresário na área e ele era bem conhecido. O Harry acabou perdendo a vida em 2004. Então, foi só depois de dez anos que o filho dele, o Hayden, também veio a falecer. Resolveu contar isso para a polícia quando o pai dele já não estava mais vivo. Acho que ele tinha muito medo do pai dele. Gente, eu vou colocar aqui o retrato falado. O esboço de quem provavelmente pegou as crianças Belmont. Vamos lembrar que esse homem dizem que ele teria na faixa de uns 30 anos. Aqui tem uma foto do Arthur. Eu achei ele idêntico ao esboço quando ele era jovem e mais ainda quando ele era de idade. Outros dizem que ele se parece mais com o Derek. Colocando aqui para vocês verem, para comparar as fotografias com quem vocês acham que o esboço se parece. A mulher desse Harry, esse empresário que o filho viu com as crianças lá na casa, ela deixou a polícia revistar a casa dela. Portanto, quando a polícia estava passando pelo porão da casa, eles encontraram uma bolsa branca que parecia exatamente familiar, porque parecia com a bolsa que as crianças estavam carregando naquele dia. Quando a polícia perguntou a ela sobre a bolsa, ela disse que o marido dela tinha acabado de comprá-la para ela. As autoridades perguntaram a ela, mas como você comprou essa bolsa agora e deixa jogada lá no porão? Então, a polícia começou a achar que essa mulher estava mentindo para eles e aquela bolsa não tinha cara de bolsa nova. Então, em 2013, as autoridades decidiram que iriam em frente e cavariam um buraco grande na área e que foi dito que cavaram o buraco que o Henry pagou para esses homens. Mas eles não encontraram absolutamente nada. Em 2017, foi descoberto que eles cavaram no lugar errado. É. Os detetives em janeiro de 2018 anunciaram que estariam escavando novamente o local. As primeiras alegações sobre o Henry foi em 2007 e, naquela época, não foi possível provar que ele estivesse envolvido. Mas, infelizmente, às vezes o assunto, até a data de hoje, permanece sem solução. Então, levando a crer que a polícia não tinha provas concretas, nem naquela época, para colocá-lo como uma possível suspeita. E eis que dois homens que disseram isso, apareceram mais outros agora, dois homens que disseram que, quando eles eram garotos, eles cavaram um buraco muito grande para um homem chamado Sr. Phipp, no mesmo ano de desaparecimento das crianças do Belmont. Esse homem havia pedido, há muitos anos atrás, para fazer esse buraco. Mas eles nunca levaram isso nada em conta, que era algo assim, mas depois, quando eles cresceram, passaram os anos, eles acharam, ah, de repente, tem alguma coisa a ver. Vamos lá tentar ver se a polícia consegue entender o que ocorreu. Porém, a polícia os excluiu e disse que, com os detalhes que eles deram, nada apontava que teria sido esse Phipp que fez uma coisa dessa. Então, em 2017, uma investigação da polícia, em colaboração com a Flinders University, realizou o que é conhecido como o teste PRT, no site, que envolve a colocação de várias sondas em uma área definida e usa eletricidade para analisar o que está abaixo do solo. Isso foi feito de dia 4 ao dia 7 de janeiro. Depois disso, o pessoal da universidade foi embora, eles analisaram os dados, que eram bastante complexos e demorados. Essa análise identificou uma pequena anomalia no meio de um bloco consistente aonde que os irmãos disseram que cavaram. Mas lembrem-se, gente, tinha uma construção lá em cima, né? Em 2 de fevereiro de 2018, com a ajuda da universidade finlandesa, eles identificaram a anomalia subterrânea. E isso levou um total de 9 horas de busca. E apenas ossos de animais e lixo em geral foram encontrados. Mas nada relacionado com as crianças de Belmont. Embora esse caso permaneça sem solução, o Jim e a Nancy realmente acreditam que seus filhos estão vivos até hoje. Eles acreditam tanto nisso que eles continuavam morando na casa após décadas. Porque eles diziam que se as crianças voltassem e eles não estivessem mais lá, como é que as crianças os encontrariam? Mas, eventualmente, o casal acabou se divorciando na década de 90. E, infelizmente, eles nunca souberam o que aconteceu com os filhos deles. Eles simplesmente... Essas crianças desapareceram sem deixar. Eu falei aqui de 5 suspeitos. Vocês acham algum deles parecido com o retrato falado? Eu falei do James, do Derek, do Alan, do Harry e do Bevan. Em Arthur, eu acho o Arthur muito, muito parecido com o esboço. O Harry Phipps, digo Harry Phipps, ele era rico e conhecido por ter o hábito de distribuir notas de 1 dólar, que era muito dinheiro naquela época. E as crianças de Belmont foram comprar os doces e a torta de carne e deu exatamente a nota de 1 dólar. E ele era conhecido, segundo diz esse homem, pela paixão que ele tinha com torta de carne, que é estilo uma espanada, empanada. Ele pediu para pessoas diferentes cavar buracos. Portanto, ele é o que mais se assemelha aos detalhes, porque o filho dele disse que o viu com três crianças. Mas o retrato falado não se parece com ele. Os pais das crianças Belmont estão vivos aos 90 anos de idade já. E ainda à procura dos filhos. Existem muitas coisas que apontam que talvez seja esse Phipps. Outras acham que é o Derek. Outras que é o Arthur. Eu vou considerando a fotografia que mais se assemelha do esboço. E por incrível que pareça, tem dois deles bem parecidos com o esboço. Mas eu creio, estou mais inclinada a achar que é o Arthur. E eu não posso imaginar a dor dessa família no dia de hoje. Mais de 50 anos depois. Eu não acredito que essas crianças estejam vivas. Eu seriam adultos. Os pais acreditam. Eu não acredito. Eu acredito que alguém fez alguma coisa terrível com elas e elas desapareceram. E é isso, pessoal. O caso de hoje. Preciso da colaboração de vocês. Dando aí um like. Fazendo um comentário. E digam para mim. Quem vocês acham que fez alguma coisa com as crianças dos Belmont. E se você acredita que elas estejam vivas. É isso, pessoal. Nos vemos em breve. Tchau. 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 Tchau.